O que você gosta de mim? Você gosta de mim? Dá o pé, dá o pé, dá o pé, dá o pé, não quer a papinha, está no bico dele a papinha já. Ele quer te alimentar com papinha. É, Joca. Não quero essa papinha. Ele quer sim, falou que você vomita tudo na boca dele. É. Filho. Filho. Não, não, vai ficar bravo. É você não. Joca tadinha. Joca tadinha. Joca tadinha. Eu não quero essa pap. Joca tá cheirando papas, já o teu bico. Está cheirando lixo, não é? Churumo de lixo. Papá. Papá, não quero papá. Fala papapá aí, gente. Deixa eu ver, says. Mostra a asa para os telespectadores, olha que asa bonita que o Joca tem gente, olha serve como um guarda sol, está muito sol Joca, não esconde, olha que bravo que ele é, nossa, que bravo que ele é Que bravo, Joca, ai filho vem com a mãe, estátua, estátua, estátua valendo, perdeu Que bravo, Joca, ai filho vem com a mãe